Fala galera, meu nome é Fly e eu tô aqui com a Glaucia. E nós vamos ensinar pra vocês uma coreografia pra fazer um grande flash mob. Flash mob é a dança que todo mundo faz igual, sabe? E esse flash mob é pra fazer uma homenagem pra uma pessoa muito especial, que é o Papa Francisco. E nós vamos passar pra vocês agora essa coreografia que foi montada pela Glaucia. Sim, vamos dançar? Agora. Importante, você aprende essa dança em casa. E se errar, é só voltar o vídeo. E no dia 27, nós, coreógrafos, vamos estar no palco passando essa coreografia ao vivo. É pra aprender, hein? E se errar, não tem problema. O importante é você aprender. Então, vamos aprender a coreografia? Glaucia, tá pronta? Sim. Então vamos ensinar a primeira parte da música. Ah, importante, tem que aprender a música também. Que além da coreografia que você vai dançar, você tem que cantar junto com a gente. Sim. Podemos? Podemos. Já decorou a música? Sim. Então vambora. 7, 8, 1, 2, 8 de marcha, ok? 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda no instrumental. Rô, rô, rô. 6, 7, 8, rô, rô. Rô, 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 ok. Mais uma dessa? Pode ser? Sim, pode. 7, 8, marcha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rô. Rô, rô, rô. Mais uma vez. Rô, rô, rô. Fácil, né? É isso. Vamos fazer? Viram como é fácil? Agora nós vamos repetir a primeira parte e já vamos ensinar a segunda. Sim. Ok? Da cabeça? Ok. 7, 8 e marchou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, olha o rô agora. E rô, rô, rô. Só mais uma vez. Rô, rô, rô. 7, 8 e... Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. Abre na lateral. Seja boa ouvir tua voz. Mais uma dessa. Vamos direto. 7, 8 e... Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. De lado. Que coisa boa ouvir tua voz. Lindo. Vamos ver como é que ficou? Ah! Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. Que coisa boa ouvir tua voz. 7, 8 e... Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. De lado. Que coisa boa ouvir tua voz. É uma alegria poder te encontrar. Aí! Vocês viram o que a gente ensinou agora? É uma alegria poder te encontrar. Daí? Pode ser? Pode. Ok. 7, 8 e... É uma alegria poder te encontrar. Rô, rô, rô. Só mais uma vez. Rô, rô, rô. Pode ser da alegria de novo? E... É uma alegria poder te encontrar. Então... Rô, rô, rô. Só mais uma vez. Rô, rô, rô. É isso? Pode ser só uma vez. Eu sei, mas só fazer três palavras de novo. 5, 6, 7, 8. É uma alegria poder te encontrar. E... Rô, rô, rô. Aprenderam até aí? Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. Que coisa boa ouvir tua voz. É uma alegria poder te encontrar. Rô, rô, rô. Vamos fazer mais uma parte? Sim. Você puxa. 7, 8 e... Repete a primeira parte de novo. Nossos irmãos... Chama. Falo do fundo do meu coração. Viu? É muito simples. Tem que treinar. Vamos ver como é que ficou essa parte agora? Falo comigo, nossos irmãos. Falo do fundo do meu coração. Aprenderam até aí? Viu como tá fácil? E vocês já repararam como o nosso Papa sorriu? É, o sorriso dele é tudo de bom, né? Então vamos ensinar essa parte da coreografia? 7, 8. O teu sorriso é tudo de bom. Prepara pra descer, agora vai descer. Prepara pra gritar, tudo de bom. É isso. O meu sorriso é tudo de bom. Sou, eu sou, tudo de bom. Até agora tá fácil. Agora vamos lembrar do Rio de Janeiro e do Cristo Redentor. Você ensina a coreografia. Lembrão? Isso. Vamos lá? 7, 8. E vem! Abre os braços como o Redentor. Um braço igual ao Cristo. Isso. Pode fazer mais uma vez do vem? 7, 8. E vem! Abre os braços como o Redentor. Foi até aí? Vamos aprender agora a segunda parte? 7, 8. Tua benção... Gira no lugar. Fisco nos traz. Desceu. Mais um raio... Braço direito e esquerdo, braço esquerdo e direito e de paz. Na paz, levanta a mãozinha pra cima. Desce. Tua benção, Francisco nos traz. Mais um raio de luz, esperança, amor e de paz. Vamos fazer mais uma vez o refrão? É bem simples. Sim. Tem que fazer de novo, né? O refrão repete, ok? Vamos de novo então? 7, 8. E vem! Abre os braços como o Redentor. Viu como a coreografia tá ficando bem simples? Agora nós vamos ensinar uma parte que tem muitas palmas. Obrigada por ensinar, né? Podemos, podemos. 7, 8. De amor e de paz. Bateu. De amor e de paz. Tum, tum, grita! Tum, tum, grita! Tum, tum, grita! São duas agora, hein? Tum, rei, rei! Tum, tum, rei! Tum, tum, rei! Tum, tum, rei! Tum, tum, rei, rei! Tum, 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 rei! Tum, 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 rei! Tum, tum, rei! Tum, tum, rei! Tum, tum, rei! Tum, 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 rei! E acabou a música. Fácil, né? Agora nós vamos voltar ao começo da coreografia. Só que ele e a Glaucia...